muito bem pessoal agora então já quase 11 da noite desse sábado né como ninguém defera tive que dar uma paradinha como é alguma coisa voltando é fica meio braba né que vim gravar vídeo aula em vez de ficar lá assistindo filmes com ela né mas vamos lá né vamos gravar depois eu volto lá fazer um carinho pra ela e fica tudo bem de novo então é o seguinte que eu vou fazer aqui agora vejo que deixa eu pensar aqui que matava estava mostrando essa parte aqui dos estilos né muito bem então deixa eu pensar aqui é bom vamos melhorar um pouquinho essa que também o carnavalesco demais né então como a gente é gaúcho aqui que eu sou paranense mas aqui é também afrescurado isso aqui né pessoal então melhorar um pouquinho isso aqui deixar parece de repente um pouquinho mais profissional enfim tá então vejo que aqui até o 4 já me não se tivesse que 500 itens aqui então isso aqui é dar uma barra do lado bem bem grande né então vamos melhorar agora um pouquinho isso aqui pessoal vamos colocar algumas coisas aí pra ficar um pouquinho melhor que esse nosso essa nossa tabela enfim então vamos ver o que nós poderíamos melhorar aqui vai ficar melhor deixa pensar que até vou dar um print screen nessa tela certo e vou colar aqui no no ponte bruxa depois a gente fazer um comparativo tá muito bem então é esse aqui é do jeito que está agora então vamos vir aqui no nosso cara que vamos pensar que eu posso tirar aqui vamos melhorar essa borda o fundo e tal então deixa pensar que eu vou botar aqui eu vou tirar esse céu pede aqui e vou colocar aqui um céu espécie em botar aqui dois a não já tinha aqui eu chutar dois aqui deixa eu tirar esse cara aqui a borda no botar um pixel que se pensar como é que tá ficando aqui deixa eu vir aqui e jogar esse cara lá para o meu servidor vamos ver como é que ficou bom já deu uma 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 pequena diferençazinha aqui né vamos comparar olha do jeito que estava antes pimba certo e olha do jeito que é ficou agora vejo que ficou melhor né ficou assim mais mais parece ficou mais enxutinho né e nós ainda poderíamos tirar essa borda dupla que vocês estão vendo aqui a gente pode utilizar usando o border collapse né para tirar essa borda do c na verdade isso isso tudo é é sss né mas eu acho que já ficou um pouquinho melhor tá bom como é sss deixa eu fazer o seguinte deixa eu colocar aqui como é que eu vou colocar aqui o nome de sei lá bordas né borda tabela pronto vou dar o nome aqui criar uma classezinha chamado então borda borda tabela e vamos finalizar aqui tá então neste borda tabela aqui a gente pode colocar assim o border collapse aqui e aqui vou escolher então o tipo colapso tá ok deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula e já bom vou aproveitar até para botar uma cor para ele pegar uma cor aqui deixa eu ver uma cor meio acinzentado aqui deixa eu ver essa cor aqui como é que ficaria e aqui dentro é vamos chamar esta minha classe essa minha classe que eu criei aqui nos aqui borda tabela borda tabela vamos salvar isso aqui tudo só para ver como é que ficou aqui olha aqui como ficou no design vejo que na verdade esse border colapso aqui pessoal ele é utilizado pra mim e retirar as bordas duplas que eu tenho nas células da tabela olha olha como é que estava aqui antes olha que tá vendo aqui para ficar mais bonito mais legível ainda vamos jogar isso aqui lá para o meu servidor e vamos testar ele aqui agora a cidade alguma coisa que ele a cor aqui pelo menos não veio para eles ver que eu botei a botei background é background color aí aí sim agora vamos escolher aqui esse aqui mesmo vamos salvar ele aqui jogar isso aqui lá para o meu servidor e vamos testar novamente peraí por que que ele não mudou a cor de fundo e nem a borda ele não tirou peraí alguma coisa está errada aqui a gente pensar que a cor borda tabela borda tabela tá ali o que deixa eu salvar isso aqui de novo o que que pode ser meus amigos velho vamos lá vamos ver que pode ser que ele não tirou ah tá eu não tinha atualizado ah tá eu tinha que dar um refresh aqui na tela ah ok tá entendido então ok tá entendido beleza pura ok então beleza pessoal agora raciocinem comigo aqui vejam olha só a diferença entre nós termos isso daqui certo e nós termos isto daqui certo é só a cor peraí deixa eu ver que que eu fiz aqui a cor ah mas peraí eu que foi que eu fiz que eu perdi o color que tinha feito acho que fiz um control z aí alguma coisa ali deixa eu deixa eu jogar para lá de novo só para mim ver se ele vai funcionar aqui opa atualizamos aqui background e chegou que cor que é esta borda tabela ah claro pessoal é que na verdade aqui eu acho que estou botando uma cor para fundo aqui estou botando uma cor para fundo aqui estou botando uma cor para itens da minha tabela aqui certo pro título da pesquisa vejo que tem uma cor aqui também talvez se tu tirar de todos eles aqui então tu vai ficar com uma cor então específica para todos vamos testar agora tá bom olha só como é que ficou agora vejo que ficou para todos eles agora é claro se tu não quer de repente que o título né vou deixar um control z aqui o título ficou sem ó ficou fora e de repente eu tiver é o título ficou fora então vamos salvar aqui porque aquela questão de sobrepor né ele sempre vai pegar então o último vejo que agora temos que descrição é nesse formato de qualquer forma faça uma comparação entre este e entre este que tinha antes olha só vejo que ficou não tem nem comparação né pessoal isso daqui para isso aqui realmente não tem comparação tipo bem mais ajeitado já dá até para usar isso aqui realmente de verdade talvez alguma outra cor e tal mas ficou assim bem mais profissional digamos assim apesar que essas cor de fundo aqui ainda está meio fureca né mas tá beleza então já melhoramos bastante e na verdade pessoal isso aqui é css a questão de você estudar quem não conhece pegue meses de aulas lá aprenda bem essa parte de css que realmente você pode fazer chover com isso valeu então um abraço até mais e tchau